Oi, gente! Vamos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser sobre eu testando o kit da Biang, tá? Até aqui eu resisti à curiosidade. Então, já se inscreva, deixe o seu like e me siga no Instagram, tá? E mais antes disso, roda a vinheta! Bom, então vamos começar. Na verdade, eu já abri a caixa, tá, gente? Mas não abri as... Não abri. Vou abrir agora com vocês, tá? Até aqui eu resisti à curiosidade. Mas vamos lá. Então, eu vou começar por esse aqui. São discos de algodão. Vou começar. Já tô com a minha cara lavada, já. Já lavei o meu rosto, porque eu vou testar a base também, né? E eu vou ficar o dia inteiro com ele, com a base. E no final do dia, eu volto pra mostrar pra vocês se a base resistiu bem. Ó, são os risquinhos de algodão. Ai, veio um de brinde. Um pedaço de brinde. É. Os risquinhos de algodão. Tá. Agora, isso aqui é a água micelar. Vamos lá. Já queria ter feito isso tem tempo. Por causa de vocês, eu não fiz. Não abri. Então, valoriza. E valoriza, por favor. 200 ml, tá, gente? 200 ml. Eu já vou até começar a passar, porque senão o vídeo vai ficar grande. Grande demais. Vou começar a passar ela. Vou abrir aqui o meu disquinho de algodão. Eles vêm bem fininhos, ó. Ah, não. É. Então, eu vou começar a passar ela. É muito importante, gente, vocês passarem a água micelar. Eu já lavei o meu rosto, já. Né? Eu vou... Já lavei o rosto, já passei tudo que eu tinha que passar. E agora eu vou vir com a água micelar. Da Bianca. Sempre é importante também deixar secar, tá? A água micelar. secar e deixar agir um pouquinho, né? Pra... Deixar secar também, tirar o excesso, né? Também você não vai passar... Encharcar o rosto de... De água micelar. Suficiente, né? Olha, gente. Olha, gente. A importância de... Da água micelar. Tá vendo? Eu lavei o rosto. Eu lavei o rosto. Muito importante a água micelar. Se você quer que sua... Sua maquiagem aí dure. É muito importante a preparação da pele primeiro, tá? Colocar aqui. Tá. Agora... Deixa eu secar aqui. Eu venho... Esse aqui é o primer. Eu escolhi o... Vou ler aqui pra você. Pra vocês. Efeito lift. Prolonga a make. O primer também é muito importante antes da make, né? Suaviza a textura. Minimiza os poros. Controla a oleosidade, né? Que eu tenho. Previne o envelhecimento. Já amei. Eu escolhi o efeito mate. Que tinha também... Você poderia escolher... É... Ode Gold. E acho que tinha outro lá. Não lembro. Tá falando aqui. Abra por baixo. Hum... Não sei, né? Abre essas coisas. Hum... Acho que ia sair mais não. E o medo de quebrar, porque eu sou um desastre. Pronto. Olha, ele vem assim. Ele vem... Ele é 30ml, tá, gente? 30ml. Studio Prime. Já secou aqui, então já vou passar ele. E eu não deixo triscar na pele, tá? Essa partezinha aqui de... Dela. Do Do Prime. Bom, gente. É cheiroso. Gostei. Acho que eu passei muito. Ah! 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 Gosto de passar assim. Pra distribuir bem. Aqui assim, ó. Que onde é a base caracela. Gente, eu esqueci de hidratar. Esqueci de hidratar a pele. Ah, meu... Eu gosto de hidratar. Mas... Eu gosto desse aspecto. Que dá um... O efeito tipo cola, sabe? Que... A maquiagem... Que o que faz a maquiagem durar, né? A fixação da maquiagem. Já gostei, já. Vou usar uma vez no ano. Na verdade, assim... Pode ser duas vezes no ano. Porque eu comprei outro kit. Mas o que que acontece? Eu comprei esse kit, né? E depois... Logo depois, teve um bug no site da Biang. E esse mesmo kit tava por R$ 47,97. Eu comprei por R$ 47,97. Todo site tava com 70% de desconto. Mas era um bug que deu. E o pessoal da Biang, eles honraram com o compromisso deles. Então, eles vão mandar. As pessoas que pediram, eles vão... No caso, eles vão mandar, né? No caso, ele já mandou. Porque eu vou publicar esse vídeo. Eu acho que... É. Enfim. Então, é isso. E aí, eu consegui comprar mais outro kit desse por R$ 47,97. E... Uma dica pra vocês. Eu só consegui esse desconto por conta do Instagram que eu sigo. Que é Promo da Cate. Vou deixar aqui pra vocês. Promo da Cate. E através dela que eu consegui esse valor. Esse bug, né? No caso, eu consegui pegar esse bug e conseguir os kits. Eu já... Teve outros bugs e tal. Só que as empresas não conseguiram mandar, né? Mas esse é o meu primeiro bug que deu certo. Pois é, gente. Aqui... Eu acho que já secou, né? Já secou. Tô deixando aqui agir um pouquinho. Gente, não é publi, tá? Mas, Biang... Se você quiser, a gente faz acontecer, bebê. Ai, ai. Só dois mil... Só dois caras de seguidores. Acho que não rola. Mas não custa tempo. Não custa tempo. Então, agora... A base. Já molhei minha esponja. Tá? Gente, é importante molhar, tá? Não deixar ela encharcada e tal. Molhar ela. Tirar o excesso. Né? Apertar ela até tirar o excesso. E tirar o excesso numa toalhinha também. Aí ela fica nesse aspecto aqui úmido. Se eu espremer aqui, ela não sai água. Porque eu já, né? Tirei o excesso dela. Ela só tá úmida. Então, vamos lá. A base. Nossa, tomara que essa seja a minha cor. Porque do outro vídeo eu também pedi essa mesma cor. Mas pelo teste que tem lá no site deles, tudo indica que é essa cor, né? Então... Parece que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Meu espelho. Esse aqui também tá falando pra abrir por baixo. Esse aqui. Gente, eu nunca tive um trem desses. Ixi. De vidro. Eu já tenho que prestar mais atenção. Eu acho que é essa cor mesmo. Que é a minha. Glória a Deus. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a minha maquiagem e tudo. No final do dia eu venho mostrar pra vocês, né? Como ela se adaptou na minha pele. Se... Eu nem sei se você pode passar assim, direto na pele. Mas é assim. Agora... Gente, tem cheio de pão. Nessa dobrinha aqui, ó. Eu gosto de passar. Porque... Pra ficar... Bem distribuído. Gente, aparentemente ela é ótima. Gostei. Não é aquela base que fica pesadona, né? No rosto. É aquela base que fica mais... Mais levinha. Ótima pro dia. Ótima pro dia a dia. Gosto aqui, ó. De passar aqui também. Né? Passar mais um pouquinho. Aqui. Acho que já tá bom. Aqui assim. Gostei, gente. Ela fica... Ela tem um aspecto aveludado quando você passa assim, a mão. Então, vamos lá, né? Agora... Vou, né? Maquiar aqui. Guardar aqui, né? Senão... Cabe derrubando. A situação é séria. E pronto, gente. É isso. Enfim, agora... Agora... Vou esperar, né? Dar o... Final do dia. Eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá a maquiagem. Se ela suportou bem. Como é que é. E dou a minha opinião pra vocês. Se eu gostei, se eu não gostei. Tá? Então... Até... Voltei, gente. Gravei esse vídeo sete horas da manhã, né? E agora são exatamente sete horas da noite. Doze horas com a maquiagem. Tá? Com a base da Bianchi. E agora vai a minha opinião sincera. Eu achei que a maquiagem suportou bem. Fora a parte onde fica a máscara. Eu senti que aqui no nariz ele saiu um pouco, né? E um pouquinho aqui no queixo ficou um pouco oleoso. Mas a minha pele já é oleosa, então não espero muita coisa. Mas... Eu achei ela super boa para o dia a dia. Porque eu não achei ela uma base muito pesada. Uma maquiagem com uma base muito pesada. Eu achei ela numa... É... Bem leve. E... Ela permaneceu sequinha. O... As outras partes do rosto estão todas sequinhas, tá? Fora onde tá a máscara que saiu um pouco. Aqui no nariz. Mas eu não... Só aqui no nariz um pouco aqui. Mas fora isso, igual. Aqui ela tá super intacta. Aqui, né? Aqui costuma sair por conta, né? Dependendo do horário que você... É... Ficar com a maquiagem. Depende... Depende também do... É... Do tempo. Se tá muito calor. Se tá frio. Entendeu? E hoje aqui fez muito calor. Então acredito que influencia bastante também na maquiagem. Então é isso, gente. Tá aprovada. Tá? Tirando a parte da maquiagem... Tirando a parte da... Da máscara. Mas isso aí já é fato, né? Porque aquele atrito da máscara com certeza vai tirar. Mas... Eu achei. Ela tá super aprovada. Eu achei ela ótima. Né? Pro dia a dia, né? É... Agora eu acho que ela não funciona bem em um acabamento mais forte. Uma maquiagem mais forte. Se você quiser, né? É... Pelo menos pra mim. Né? Não... Não achei ela... Né? Com a textura muito pesada. Eu achei ela mais linda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, se inscreva. Deixe o seu like. Me siga no Instagram. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!